O ministro da Economia, António Pires de Lima, elogiou em Sintra o sucesso do ajustamento português, considerando que Portugal é um dos melhores países para investir neste momento. O programa deve fazer muito de nosso mudança econômica e o ajustamento econômico que, durante os últimos anos, foi feito em Portugal. E isso não é só o mérito do governo ou do programa da Troika, mas, eu acredito, muito o mérito do mudança e do importante mudança que foi produzido em nossa economia através do sector privado. Já Carlos Moedas centrou a sua intervenção nas reformas a nível europeu. A conferência Global Business Leaders and Alumni Forum Europe 2014 decorre este ano pela primeira vez em Portugal, numa homenagem a António Borges, antigo reitor do Instituto Mundial de Gestão. Obrigado. 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 Obrigado.